Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos e hoje eu vou trazer para vocês algumas explicações sobre lixamento de massa ou de concreto através de rebolo industrial. Essa pergunta veio até nós já faz algum tempo e a gente não tinha tido oportunidade de mostrar e de gravar um vídeo disso para vocês. Então, para quem conhece a gente, sabe que a gente vai dar algumas dicas legais, vai mostrar algumas coisas. Então, se vocês querem saber cada vez mais, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, ativem as notificações e deixem os seus comentários, porque é através dos seus comentários que a gente consegue criar vídeos novos, tá bom? Então, eu vou mudar a câmera aqui, porque hoje eu estou gravando, eu vou mudar a câmera de posição para já começar a mostrar para vocês a situação aqui, como fazer lixamento de concreto ou de massa, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. Então, é assim, aqui na construtora, a gente tem esmerilhadeiras e máquinas que cortam ferro de pequeno e grande porte. Eu gosto particularmente que todas as nossas obras tenham uma serra deste tipo, né? Uma máquina deste tipo que corte ferro e tem um uso multifuncional. Então, essas serras de uso multifuncional, elas não só cortam aço, que na verdade ela é especificada para isso, para corte de ferro, né? Mas existe uma série de acessórios que a gente pode utilizar nesta serra, nesta máquina, que a gente consegue ter um bom uso dentro da obra. É claro que como o material, como a ferramenta ela é, foi criada para que a gente pudesse cortar ferro, esse tipo de coisa, toda vez que a gente usa esse material para outras funções, a gente tem que ter o cuidado de limpar, de lavar e assim por diante. Então, eu vou mostrar para vocês a nossa parede. O que aconteceu aqui? A gente estava desenvolvendo, está aqui a nossa parede, nosso colaborador, nós estávamos instalando a pedra-ferro e o nosso cliente fez uma solicitação para que a gente deixasse esse trecho livre da pedra, da parede, né? Só que a gente já tinha instalado a pedra-ferro, então vocês veem que na parede ficou uma massa e essa massa é uma massa de cimento, areia, argamassa, bianco, então ela é dura. E aí, como a gente já tinha tido alguns pedidos para mostrar como é que é feito o lixamento de massa para regularização de parede ou de vigas de concreto, que também acontece muito, que na hora que a gente vai fazer as vigas ou as colunas de concreto, às vezes o colaborador não fechou direito a caixaria, ela abre, fica esquisita. Então, esse é um mecanismo, digamos que profissional, mas no meio da construção civil um pouco amador, porque existem máquinas, outras máquinas para fazer isso, mas isso é um jeito mais em conta de isso acontecer. Então, esse disco aqui, eu vou aproximar, esse disco é um disco diamantado, então o diamante dele está na parte de cima. Parte boa desse disco, ele tem duas linhas de desbaste do concreto. Esse disco, ele se molda exatamente nessa máquina, no bico dessa máquina. A gente precisa manter essa pecinha atrás, a peça da frente a gente tira, e vocês podem ver que ele tem algumas especificações aqui, e ele fala exatamente isso, que é um disco diamantado, deixa eu mostrar aqui, estão vendo? Um disco diamantado, é essa peça que nós vamos encaixar na máquina. Essa máquina, eu não vou dizer o nome da marca, mas é uma máquina boa, é uma máquina já considerada de uso profissional, ela é uma máquina que tem controle de velocidade, e isso ajuda muito para que a gente consiga fazer esse desbaste de maneira mais fácil. E eu estou trazendo essa dica para vocês, porque como ela é uma maneira um pouco mais barata de trabalhar, em função das máquinas profissionais, vocês conseguem resolver isso dentro da casa de vocês, ou dentro da obra. Então, eu vou pedir para o nosso colaborador agora encaixar a peça na máquina. Essa máquina, ela tem uma trava rápida, mostra para nós, Neto. Essa trava rápida aqui, ele faz a cabeça da máquina travar, então a gente não precisa de ferramenta para colocar os acessórios, isso é muito bom. Então, é um processo simples, ele trava a máquina naquele botão, e ele vai encaixar a ferramenta, vai encaixar esse acessório, prendeu, puxou bem, acabou, solta a trava. É importantíssimo que esse serviço seja executado de luva, de máscara, de óculos, capacete, bota. Este serviço é um serviço que solta muita poeira, e isso faz muito mal para as pessoas que estão trabalhando nesse serviço. Então, eu vou até me afastar um pouco, para ele poder trabalhar, ele vai começar de cima para baixo, lá na parte de cima. Importante dizer que todas as ferramentas das nossas obras são 220. Então, ele vai começar na parte de cima, eu vou aproximar com o zoom, vou me afastar um pouco, vai ficar um pouco de barulho, por isso eu não vou ficar falando enquanto ele faz. Vamos lá, Neto! Pessoal, eu pedi para o nosso colaborador fazer uma brincadeira aqui para mostrar para vocês o nível de cuidado que vocês têm que ter com essa máquina. Essa máquina, na verdade este rebolo, ele não pode ser apertado. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Tu coloca o dedo ali só para mostrar a diferença de nível. Está vendo? Criou um dente. Então, eu pedi para ele fazer isso só nesse trecho, para mostrar para vocês que essa máquina não pode ser apertada. Isso aqui, ele só encostou, vocês estão vendo? Só encostou na parede e ele já conseguiu desbastar. Como esse rebolo, como essa peça, esse acessório, ele é feito para concreto. Quando vocês vão tirar massa, tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então, aqui foi proposital, mas vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês fizerem buracos assim na parede de vocês, vocês vão ter que regularizar. Então, o nosso colaborador vai continuar. Então, vai tirar a parede toda. Só um minutinho, Neto. Deixa eu só mostrar. Tem a parede toda, vocês estão vendo? Até o chão que vai ter que tirar. Tá? Então, ele vai começar agora e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Olha aí, pessoal. Ó, deu uma diferença de áudio aí que eu tive que tirar o microfone, mas tudo bem, ó. Já terminamos. Vocês estão vendo? Lavamos a parede. Esse é um outro ponto que, assim, lixou. Não adianta vocês quererem utilizar do jeito que está, não adianta passar uma vassourinha. Não tem isso, não. Tem que lavar, tirar toda a poeira, porque senão a próxima massa, seja massa corrida, seja massa acrílica, seja cimento, seja argamassa, ela não vai pegar, né? Então, o nosso colaborador ainda tem que terminar esse trechinho de pedra-ferro aqui e aí ele vai terminar isso daqui e a gente já inicia com a massa corrida para fazer um outro detalhe solicitado pelo projeto e pelo cliente. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram da dica de lixamento de parede de massa, de concreto, acompanhem nosso canal, sigam a gente, se inscrevam, deixem o seu comentário, ativem o sininho para que a gente consiga trazer mais e mais informações para vocês. Lembra, tá, pessoal? Nós estamos trazendo essa dica porque alguém pediu. Então, é importante que vocês deixem os seus comentários, as suas perguntas, os seus pedidos, para que a gente consiga continuar ajudando. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.